Olá súditos da corte do rei do pop, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MJ Fan Fórum e a mais um vídeo da série Mulheres do Rei do Pop. Você vai conhecer mais uma mulher que fez parte de toda a trajetória de Michael Jackson. Antes, porém, quero pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva e, claro, aperte o sininho aí para que você receba as nossas notificações de atualização de vídeos aqui, tá ok? Foi em 1969 que Diana Ross entrou na vida de Michael Jackson, se tornando uma das mais importantes e influentes mulheres na vida do pequeno astro. Diana Ross recebeu em sua casa Joe Jackson e seus pimpolhos. Diana Ross, que era contratada da Motown e líder do grupo Supremes, ela que era líder vocal contratada da Motown, ficou responsável por receber os garotos em sua casa e ali eles ficaram junto com o pai por algum tempo. A musa foi escolhida de Barry Dord para tutelar os garotos, especialmente Michael Jackson, e prepará-los para o primeiro álbum da Motown, álbum onde a cantora aparece na capa, numa catada de marketing, que sugere que ela tenha descoberto e lançado o grupo de irmãos. Nove anos mais tarde, Michael Jackson já ensaiava a sua carreira solo fora da Motown e foi convidado pelo diretor Sidney Lumet a fazer parte do filme The Wiz, o Mágico Inesquecível, aqui no Brasil. Isso por influência da musa Diana Ross. Michael Jackson fez o papel de espantalho ao lado de Diana, que interpretou Dorothy, no longa-metragem produzido pela Motown, onde Barry Dord comprou os direitos autorais do livro Wonderful Wizard of Oz. Em 1982, Michael Jackson escreveu a música Muscles. O single alcançou o top 10 da Billboard. Era um sonho de Michael Jackson cantar com Diana Ross, a quem ele nutriu uma paixão platônica durante toda a sua infância e também parte da juventude. Nós sabemos bem disso, não é? Em setembro de 1985, Michael Jackson lança, junto com Diana Ross, em parceria, o single Eating I Live, que tem o mesmo nome do álbum, música que ele compôs e co-produziu para o álbum e alcançou os 10 primeiros lugares da parada Rhythm & Blues. Hoje, aos 77 anos, Diana Ross é uma das escolhidas e nomeadas em seu testamento, para ser doutora de seus filhos. Sempre muito discreta para falar da família Jackson, a musa da música negra sempre se manteve assim. E após a morte de Michael, ela fez apenas um pequeno lamento. E é por essa descrição, por esse valor, por esse respeito à família Jackson, mas principalmente ao rei do pop, é que nós deixamos a nossa gratidão e o nosso carinho todo para a musa da música negra, Diana Ross. E aí